Nesta edição, o programa TVDH fala sobre audiovisual e memória. Eu, Marcelo Dantas, e o professor Manuel Moraes, advogado e cientista político, recebemos Ingrid Xavier, produtora e mediadora na Cinemateca Pernambucana e mestrando em cinema. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia. Numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácio para os seus habitantes? É com esse trecho provocativo do poema Perguntas de um Operário que lê, do dramaturgo alemão Bertolt Precht, que iniciamos aqui o nosso diálogo sobre memória. Esse conceito tem diversas definições a depender do campo do conhecimento em análise, da neurociência à antropologia. Para o historiador francês Jacques Legoff, autor do livro História e Memória, abre aspas, A identidade cultural de um país, estado, cidade ou comunidade se faz com a memória individual e coletiva. Fecha aspas. Desde 1826, quando se entende que foi realizada a primeira fotografia com o francês Joseph Niepce, até hoje as tecnologias da informação e comunicação avançaram muito, e com elas a capacidade de registrar, criar e armazenar memórias individuais e coletivas de uma época, lugar, grupo e tantas outras possibilidades. E fica a questão. Há diálogo entre o audiovisual e a memória? Manuel Moraes, Ingrid, muito obrigado por terem talpado esse convite para a gente estar falando sobre direitos humanos. Sejam muito bem-vindos ao TVDH. Obrigada. E eu faço sempre uma breve introdução dos convidados, mas eu sempre gosto que vocês também se apresentem a quem nos está acompanhando, que eu acho muito mais genuíno. Ingrid, por favor. Oi, gente. Eu sou Ingrid Xavier. Eu trabalho na Cinemateca Pernambucana J. Soares, da Fundação Joaquim Nabuco, e estudo cinema há um tempo. Estou aqui hoje ansiosa pela nossa conversa. Que bom. Eu sou Manuel Moraes, sou coordenador da Cátedra de Direitos Humanos do Alder Câmara, da Universidade Católica. Eu queria começar resgatando esse texto de abertura, né? Ingrid, de uma maneira bem sucinta, que eu sei que é muito difícil responder isso, né? A diálogo entre audiovisual e memória? Eu acho até difícil a gente tratar de memória, memória contemporânea, memória para jovens, sem falar de audiovisual. Onde é que a gente recorre quando quer lembrar o que aconteceu no ano passado? Para onde a gente vai quando a gente quer se lembrar do aniversário de dois anos atrás e quem estava? Essa memória do dia a dia é completamente atravessada pelo audiovisual, pelos lembretes das redes sociais. Tudo isso faz parte de quem a gente é. A gente está se constituindo enquanto cria essas memórias. Então, para quem está nos acompanhando e está perguntando assim, gente, audiovisual não é só cinema, não? Quer dizer que não é? Conta-nos mais? Então, a gente chama de audiovisual tudo aquilo que se usa das imagens em movimento associadas ao som para dizer, não necessariamente contar uma história, começo, meio e fim, mas para comunicar algo. Audiovisual é story, audiovisual é vídeo no YouTube, audiovisual também é cinema, videoclipe, uma infinidade de formatos. Manuel, se eu perguntei para ela se esse diálogo entre audiovisual e memória, eu te pergunto, e há diálogo entre audiovisual, memória e direitos humanos? Sim, porque, na verdade, o audiovisual, como bem disse, é um registro. E se a gente considerar que as violações de direitos humanos hoje, elas são provadas e são comprovadas a partir de registros do cotidiano, então esse material é fundamental para que a gente possa ter não só uma crônica do passado, mas também o que nós somos no presente. E aí eu vou fazer uma outra pergunta um pouco reflexiva, e a mesma pergunta para vocês dois, tá? Qual é a importância hoje em dia de a gente falar sobre memória no Brasil, né? De vez em quando eu sempre pego esse gancho, Manuel, porque a gente, em 2024, estamos descomemorando os 60 anos do golpe, por exemplo, e a gente tem uma série de incentivos a não falar sobre o tema, como historicamente a gente tem um grande incentivo para não falar de outros temas tão caros para a democracia e para a sociedade brasileira. E aí, começando por Ingrid e depois indo para Manuel, por que falar de memória no Brasil hoje? Por que falar de memória no Brasil em qualquer momento da nossa história, né? Porque quando a gente pensa quem a gente é enquanto nação, os esforços políticos macro para criar uma ideia de um Brasil, e como a gente se entender, o que é que a gente diz que é quando a gente está fora do Brasil, tudo isso é atravessado pelo que a gente tem de registrado e de memória. O futebol que representa o Brasil por aí, ele só é o que é porque a gente tem uma documentação e uma memória, muitas vezes um vídeo desses acontecimentos. Então, assim, entender e conhecer a nossa memória é importante para a gente se entender enquanto indivíduo, mas também enquanto povo, enquanto nação. Manuel? Exatamente, porque a memória não é o passado, a memória é aquilo que nós construímos, que elabora o presente, elabora o futuro, elabora a nossa identidade. Então, na prática, quando a gente tem acervos, quando você tem espaços que preservam a memória, na verdade, nós estamos dialogando com gerações, né? Porque esse direito à memória é transgeracional, esse direito à memória é estruturante do ponto de vista da dignidade humana. Veja o que nas novelas do passado e nos registros, você tinha, por exemplo, aquele blackface, né? Quer dizer, as pessoas, inclusive no Brasil, se pintando, né? E não só isso, tantos outros comportamentos racistas, misóginos, as linguagens eram muito mais sem filtro, como se diz. E hoje, a gente, olhando para aquelas novelas, olhando para aquele conteúdo, não é que você recrimine, mas, na verdade, aquilo era resultado de uma sociedade que via aquele tipo de manifestação de palavra, de forma de pensar como sendo legítimo, né? E é o tempo em que houve um avanço do movimento feminista, o avanço do movimento negro, o avanço do que a gente chama hoje de letramento racial, não é que essa linguagem não exista hoje, mas ela hoje é enfrentada com uma qualidade melhor de argumentos do que era no passado. Na preparação para a gente fazer esse programa, né? Eu estava revisitando alguns materiais e me deparei com um texto, né? Do professor historiador Leandro Karnal, que em determinado momento ele fala que uma nação sem memória, ela é muito fácil de ser dominada, nos vários sentidos. E aí, antes da gente começar a gravação, a gente está dialogando também sobre aspectos de manipulação dessa memória, né? Ou de uma construção de uma outra memória, dando o exemplo da questão do cinema nazista, né? Como é que a gente consegue hoje em dia discernir, Ingrid, o que é manipulado, o que foi construído com outro sentido e uma memória que se aproxima da realidade? É possível distinguir isso? Quantos dias a gente tem para cá? Dois minutos. Então, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, primeiro, separar o real do forjado, mas essa forja, ela sempre existiu, como a gente estava conversando. Talvez o que seja mais importante seja a gente letrar as pessoas em audiovisual, que é, assim como todas as linguagens, o audiovisual tem uma gramática própria e aí, às vezes, a gente esquece que é preciso aprender a ler aquele conteúdo. Por mais que a gente esteja imerso nele, nem sempre a gente está racionalizando o que está sendo dito para a gente. E aí, é aí que vem a importância desse letramento, sabe? Tipo, oferecer para as pessoas a possibilidade de reconhecer quando estão tentando manipular elas, quando estão tentando dizer uma coisa sem deixar explícito no texto. Então, é importante, desde a criança, que já está interagindo com rede social, com dispositivo, até a senhorinha na terceira idade, que vive recebendo vídeo no WhatsApp e não entende exatamente como aquilo pode ser manipulado. Ah, então, é importante também a gente ter esses espaços de revistência da memória, né? Que constroem uma outra narrativa. Isso se conecta totalmente com o que a gente vai ver no próximo bloco. Aguarda que já já a gente volta com a matéria de Renan Carneiro contando sobre os 40 anos da TV Viva e a atuação com comunicação popular. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre audiovisual e memória. Agora a gente acompanha a reportagem de Renan Carneiro. O crescimento do audiovisual no Brasil, principalmente veiculado pelas grandes empresas de comunicação, fez com que diminuísse o número de pessoas que consumiam informações na linguagem escrita. E foi nesse cenário que, em 1984, um grupo de amigos resolveu utilizar esse recurso da junção do som com a imagem de forma inovadora e crítica, levando educação, saúde, cidadania, cultura e direitos para as comunidades periféricas do Recife. Estamos falando da TV Viva. TV Viva. Assuma a imagem. É isso aí. A gente leva a informação para o bairro de uma maneira em que a gente chega na praça, chama as pessoas para saírem de casa, saírem do sofá, deixarem a televisão, se juntarem, as pessoas de um mesmo bairro se juntam na praça para assistir um programa de televisão que tem variados conteúdos. O que é isso? A ideia é veicular a informação para engendrar comunicação entre as pessoas. O projeto de comunicação TV Viva, criado há 40 anos, chegou a receber o título de primeira TV comunitária a céu aberto das Américas. Ela fazia parte do Centro de Cultura Luiz Freire e passou por diversos desafios das mais variadas formas, mas o financeiro sempre foi o maior deles, como nos conta Eduardo Homem, um dos fundadores do projeto. Os 38 mil dólares a gente gastou inteiros na compra de equipamentos e não tivemos nem dinheiro para comprar um carro, por exemplo. A gente fazia... A primeira exibição que a gente fez, a gente foi de táxi para Brasília Teimosa, armou o telão na parede lateral da igreja para mostrar o programa. E a gente fazia reportagens, às vezes, com a Brasília emprestada do Gazote. Os projetos continuam vivos, assim como o nome da televisão itinerante. O resultado desse trabalho gerou inúmeros prêmios de origem nacional e internacional, como em Cuba e na França. Quem está à frente da readaptação das produções é Edinho Moraes, que nos fala sobre essa nova fase da TV Viva. A gente continua produzindo, produzindo, mas de uma forma esporádica, é uma constante, como já foi, mas com coisas, com conteúdos mais dirigidos também. São coisas específicas, entendeu? O projeto Sona Rural continua. Então, quando precisa ampliar a equipe, aí Rogério de Renan e Nilton Pereira convocam a gente e vai todo mundo junto. As novas tecnologias chegam para somar na propagação do conteúdo que instigue nas populações o pensamento crítico. Então, você tem, hoje em dia, a juventude, de um modo geral, ela é bombardeada diariamente com inúmeros conteúdos através das plataformas, mas essa mesma juventude não tem mais filtros. Então, a educação, de um modo geral, não está mais proporcionando esses filtros que criam a consciência crítica nos jovens. Então, a gente está vendo, por exemplo, essa questão do meio ambiente, fundamentalmente é uma questão de educação. Se você vai lá e tem as crianças dentro de um processo educacional que te permite usar diversas ferramentas para fazer com que você tenha consciência crítica de comportamento, de postura, de replicar as ações positivas, as boas práticas, aí você está desenvolvendo uma coisa bacana e as plataformas e a tecnologia estão dando esse suporte. Ingrid, a gente pegando esse exemplo da TV Viva que foi tratada na matéria, qual a importância da gente ter esses espaços de resistência para contar uma outra história, para contar outra narrativa? Porque o que a gente está construindo agora, futuramente, vai servir como material de memória, mas também de história, mas também de consulta. É aquele lance de entender quem está contando a história. A TV Viva e os produtores independentes, eles permitem que quem está produzindo aquele material seja muito próximo de quem está vivendo aquela realidade. Então, é mais fácil da gente se relacionar e da gente encontrar uma verdade nas vivências retratadas ali. Mas não é só uma questão de produzir, produzir indefinidamente. Hoje em dia, a gente tem um volume imenso de material produzido, mas também se preocupar com como e quem está guardando esse material. Porque, por mais que a gente queira lembrar, de cada matéria feita, de cada momento vivido, é impossível a gente guardar tudo. Então, a memória passa por uma curadoria. A TV Viva guarda o que é importante para a comunidade em que ela está inserida. O Estado, instituições como a própria Cinemateca Pernambucana conservam uma memória direcionada do Estado de Pernambuco e pode ressignificar esse material daqui a alguns anos ou algumas décadas e, por sorte, a alguns séculos. Ingrid, aproveita para a gente e explica um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre o trabalho da Cinemateca Pernambucana. A Cinemateca Pernambucana, Jota Soares, é parte da Fundação Joaquim Nabuco. A gente é um mecanismo de memória e divulgação do cinema de Pernambuco. Eu sempre falo isso e começo dizendo que a nossa ênfase é no nosso site. No cinematecapernambucana.com.br a gente tem mais de 400 títulos gratuitos disponíveis, sem login, sem nada. Que é para as pessoas poderem acessar filmes que muitas vezes ficam presos num circuito de festival. Muitas vezes o seu vizinho nem sabe que está acontecendo um festival que teve um filme que foi gravado aqui do lado e aí você pode ir na Cinemateca e ter acesso a esse material. A gente também tem uma sede física onde a gente recebe visitantes, visita espontânea, escola, e lá a gente conversa um pouquinho sobre a história do cinema inteiro e sobre os momentos do cinema, os grandes momentos do cinema daqui de Pernambuco. Então é isso, a Cinemateca existe para aproximar o cinema de Pernambuco, que é muito rico e existe há mais de 100 anos, dessa população que muitas vezes nem sabe que se faz cinema aqui e que pode ela mesma fazer cinema aqui. Acho que essa é a nossa missão. E, Manoel, e do ponto de vista de direitos humanos, mas voltado para políticas públicas, o que é que falta hoje para a gente... Existem iniciativas muito competentes e que devem ser valorizadas como a Cinemateca Pernambucana, mas o que é que falta hoje para a gente conseguir dinamizar mais o acesso à cultura, ao audiovisual, à arte, para as pessoas que são historicamente marginalizadas? Que nem a Ingrid falou, às vezes tem um festival do lado e a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que nós temos um pioneirismo no Brasil nos últimos anos da tentativa de criar o Sistema Único de Cultura e seria o SUS da cultura. E essa ideia tem a ver com a ideia de que a cultura é um direito fundamental. E se a cultura é um direito fundamental, independente de classe social, as pessoas precisam acessar, porque elas precisam se reconhecer. Veja aí, 40 anos de TV Viva, para mim você falou uma palavra muito interessante, Ingrid, que foi a verdade. Veja, para mim a TV Viva era a primeira vez que eu via líderes sindicais, líderes populares, até líderes estudantis na Praça do Diário, aquela projeção, quando você via a TV Viva, você via... Veja que coisa interessante, eu conhecia aquela pessoa que estava, digamos, no carro de som, mas quando você vê a pessoa projetada no telão, ela vista por um meio, que é uma televisão, ou quando você vê por um tablet, ou um celular hoje, qualquer... Veja, aquilo carrega uma verdade, não é mais só a expressão de uma pessoa que eu conheço no meu cotidiano, é a pessoa que, em si, em sendo ela retratada por um meio jornalístico, mesmo que seja alternativo, e o alternativo aqui não quer dizer que seja menos importante tecnicamente, na verdade, é alternativo em relação à hegemonia capitalista, você trazia temas que não eram do capitalismo, você trazia outros temas que questionavam o capitalismo. Então, aquilo ali fazia, a TV Viva fazia, faz, ao meu ver, enquanto memória, a luta política através do audiovisual. E eu acho que é muito importante fazer essa reflexão, porque hoje em dia a gente tem, como o Ingrid falou anteriormente, uma produção muito forte, a gente trabalha muito com o conceito de infodemia, que a gente vive uma pandemia de informações nesse tempo de redes sociais, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com Luiz Lima levando para as ruas a pergunta, o que você faz com o que você grava e fotografa? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre audiovisual e memória. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Luiz Lima. Fotos e vídeos são importantes registros do cotidiano e de experiências, seja no meio pessoal ou profissional. Com a popularização das redes sociais e plataformas de armazenamento em nuvem, as pessoas têm o hábito de compartilhar suas imagens e filmagens com amigos e familiares, além de guardá-las como memória para o futuro. Para alguns, esses registros têm um valor documental, ajudando a lembrar os momentos vividos. Considerando esse cenário, TVDH foi às ruas perguntar o que você faz com que grava e fotografa? Normalmente, eu posto no Instagram que eu tenho, que é privado, que só tem as pessoas mais próximas a mim, minha família, minhas amigas, e aí eu coloco nele tudo o que eu fotografo do dia a dia, porque eu gosto muito de fotografia, tudo o que eu filmo, tudo o que eu edito, e aí eu guardo lá nesse Instagram. Tanto as fotos como os vídeos, que são registros que eu costumo fazer no dia a dia, seja de um evento, seja por um local onde eu estou passando, enfim. Alguns, eu tento revelar esse material para eu poder guardar para mim, porque eu sei que vai ser importante eu revisitar esse momento no futuro. Alguns, a gente costuma guardar na nuvem, fica lá mesmo, e aí, vez ou outra, a gente é surpreendido, porque a própria ferramenta lembra a gente desse momento. e em outros casos eu faço algum registro mesmo do cotidiano por algum motivo, e aí não é algo para eu me lembrar, mas pontualmente por algum motivo de algo que eu vou usar pouco tempo depois, em breve, mas não um registro para eu guardar. Nem sempre, todos os registros que eu faço são registros em que eu vou guardar para a minha vida. mas eu costumo usar as fotos e os vídeos como um registro documental mesmo de momentos que eu estou vivendo, de registros que eu fiz de situações especiais e que eu vou querer relembrar no futuro. Eu misturo um pouco de cada coisa, assim, minha vida pessoal está muito atrelada também, assim, ao profissional, porque eu gosto do que faço, então, eu costumo sempre assim, ter como hobby estudar e ficar vendo vídeos, seja no YouTube, vídeos de sites que abordem temas educativos para enriquecer valores, a profissão e também questões de pessoas para dar aquela desopilada, a gente ver um pouquinho de YouTube, fazer YouTube, outras redes sociais que não sei se posso dizer o nome também, Instagram, enfim, coisas básicas. Eu guardo no celular, nas nuvens e também coloco no Instagram faço uma pasta no notebook, guardo para futuramente tê-los guardados assim e raramente revelo. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que ainda gosto de ter fotos, de ter aqueles registros históricos e acumular algo, guardar todas as recordações, então, eu acho muito legal isso. Eu achei bem interessante as respostas, acho que particularmente a última, porque a gente vai olhar para o campo da fotografia, por exemplo, teve uma evolução muito rápida do ponto de vista histórico e apenas alguns anos, algumas décadas atrás, a gente tinha necessidade de ter que imprimir, ter que revelar a foto, torcer para o negativo não queimar, para a gente ter aquele registro de memória, geralmente individual, ou familiar. E hoje em dia, a gente bate tanta foto, a gente nem lembra que tem. Como é que se dá essa relação hoje em dia? Sobretudo, como é que a gente se relaciona com essa nova memória, com o digital, Ingrid? É curioso observar as respostas, principalmente porque parece que as instituições estão pensando da mesma forma que os indivíduos. Eu desculpo achatear alguém, mas as memórias físicas ainda são as mais duradouras. Por melhor que seja, guardar 5 mil fotos na memória do seu celular, é muito mais fácil de perder. Eu mesmo perdi tudo que eu tinha no meu celular antigo porque ele morreu de uma hora para a outra. E aí, respostas como, ah, eu coloco na nuvem. Você está terceirizando a sua memória. A memória da sua família está nas mãos de uma empresa que você nem conhece e que você não sabe quando as regras vão mudar e elas mudam o tempo inteiro. Então, se eu for dizer, qual o jeito mais garantido de guardar o vídeo do aniversário do meu filho ou um filme que é muito importante para mim, ainda é a memória física. Ainda é imprimir a foto. Se eu falar para você que a película, a película é muito mais duradoura até do que um DVD. Então, quanto mais a gente guarda as fontes originais, mais garantia a gente vai ter que essa memória vai perdurar. E isso vale tanto para a gente quanto para as instituições. é muito comum a gente ouvir das instituições, ah, não, a gente fez uma versão digital e a gente jogou fora. E se mudar o codec? Se mudar o formato? E se o computador daqui a pouco não conseguir ler? O que é codec? Incrível. Vou precisar de ajuda dos universitários aqui. É o jeito digital de codificar uma imagem para que certos programas possam decodificar e voltar a transformá-las em imagem em movimento. Joia. Eu olhei para a minha colinha que está aqui fora do quadro, gente, e ela me deu um ok. Então, está tudo certo. Aí, eu já vou aproveitar que eu quebrei um pouco o teu raciocínio também. Enquanto tu reorganiza ele, vou perguntar para a Manoel, do ponto de vista de um pesquisador, Manoel, não que o Ingrid também não seja, né? Mas do ponto de vista de um pesquisador, preocupa isso que o Ingrid falou, né? Que as instituições ou grupos, ou seja lá o que for, estão registrando cada vez mais na internet digital, que é uma possibilidade muito maior de se perder do que a do físico? Existe um teórico chamado Sigmund Bauer, que ele fala de que a sociedade hoje é líquida. E essa liquefação da memória é exatamente isso. Não é tanto a velocidade, mas é o fato de ser rarefeito, né? Uma memória que cai pelas mãos, pelos dedos das mãos, como as arias do deserto, né? Não é à toa que quando a gente pensa no tempo, a gente pensa nesse símbolo, né? De um instrumento que a areia determina o quanto de tempo você tem. O problema é que o tempo ele não existe. O tempo é um conceito também vazio que a gente atribui ao tempo, categorias, né? O próprio Einstein disse que dependendo do ponto do lugar que você está diante do objeto, o tempo é relativo. Já pegando também, do mesmo jeito que eu perguntei para a Ingrid... Esse termo, conceito vazio, o que é que ele significa? Conceito vazio é aquilo que você preenche. Você preenche a partir da cultura, você preenche a partir das lutas de classe. Por isso que você pode ter uma memória da classe política, uma memória da classe operária, uma memória... Então, essa memória que a gente registra, da nossa família, ela tinha uma expectativa, né? Quando a gente revelava. Você colocou uma coisa muito interessante, quer dizer, a gente fotografava, mas a gente não sabia o que vinha, porque não tinha o digital. Então, a fotografia era uma expectativa. E, ao mesmo tempo, havia nessa expectativa da revelação, aquilo de bom e aquilo de ruim, né? Por isso, veio aquela expressão que hoje se fala muito, mas talvez a juventude hoje não entenda. Quando alguém diz assim, queimei meu filme, né? Esse queimar meu filme é eu fotografei alguém ou fiz uma foto de algo que é relevante para mim, mas quando eu vou revelar, tem um dedo, tem uma coisa que não... O filme não... Enfim... Porque a manipulação daquilo exigia uma certa cultura fotográfica, né? Que isso foi se perdendo com o tempo, porque as máquinas vão se tornando mais... Digamos assim, uma manipulação maior dos instrumentos pelos quais você faz esse registro. Veja, a foto é escrita da luz. na medida em que a máquina fotográfica ela é um computador, então ela produz uma imagem que não é a imagem da realidade, porque a realidade, como diria já Hegel, a realidade, ela não existe, ela é uma ideia. E é essa ideia que você projeta num mundo concreto que você reproduz numa foto, né? Por isso que o conhecimento é algo que a gente aspira a ter, mas ninguém contém o conhecimento, né? A gente produz esse conhecimento, a gente interage com o conhecimento, e a gente constrói esse conhecimento. Então, essa imagem, essa memória, ela é dinâmica e na medida em que ela se perde, a gente perde um pouco da humanidade nesse processo. Eu acho que o que a gente faz com essa humanidade, como é que a gente resgata, como é que a gente preserva, acho que vai ser o mote para a gente ir refletindo nesse intervalo até o próximo bloco. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Ana Célia. É quando o nosso convidado e a nossa convidada respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos que nesta edição tem como tema Audiovisual e Memória. Agora, Ingrid Xavier e Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Ana Célia. Por meio de registros documentais, vídeos experimentais ou histórias inventadas, o audiovisual é uma forma de criarmos memórias em imagens que podem ficar eternamente ao alcance e salvas para as futuras gerações. Daí a importância do seu reconhecimento e preservação. Para falar sobre esse ponto no Educar de hoje, o documentarista e professor da Unicap, Marcelo Pedroso, fez uma pergunta à nossa convidada. A gente sabe que nos últimos anos o processo do audiovisual passou por uma grande democratização que tem como pano de fundo principalmente o suporte tecnológico. A gente está falando aqui da transição da película para o digital, que barateou muito o acesso à produção. as pessoas podem hoje em dia com câmeras digitais realizar produções de forma muito mais barata do que antes quando era com a película. Essa mudança de plataforma também facilitou muito a distribuição, já que agora a gente tem a internet, tem as plataformas de streaming e tudo isso são vetores que democratizam e facilitam o acesso. No entanto, isso gerou uma questão ainda talvez não muito bem resolvida que diz respeito à preservação. Quais são os meios de que a gente dispõe hoje para preservar essa gigantesca quantidade de produções audiovisuais que é feita? Às vezes a gente bota na internet e tem a ilusão de que ali o material está preservado mas não é bem assim. Então, quais são os recursos, quais são os dilemas e qual é a importância da preservação dessa grande quantidade de material que existe hoje em circulação no ponto de vista do audiovisual? A gente agradece a Marcelo Pedroso, professor e documentarista pela pergunta. Bem, Manoel, eu acho que a gente pode repercutir um pouco a resposta de Ingrid, mas eu acho que a resposta é com ela mesma. Gente, é um desafio pensar a preservação digital e eu digo isso com um peso porque é uma tecnologia que está sempre se reinventando e a mecânica para a sua preservação vai sempre correndo atrás dessa inovação. Hoje em dia, a gente, hoje em dia e lá na Cinemateca, a gente trabalha com uma ideia de backups em suportes distintos. A base desses backups é o que a gente chama de fita LTO. Eu vou ser obrigada a falar em termos técnicos aqui. Mas tu explica aí para a gente. Explico, explico. A fita LTO é, como o nome diz, uma fita, mas que associa duas tecnologias, o magnético e o digital, para gravar arquivos de forma mais estável. É quase como um HD externo, mas que a gente pode se confiar um pouquinho mais nele. Existem previsões de que um material guardado numa fita LTO e bem conservado possa durar cerca de 100 anos. Mas isso, a gente ainda não tem como confirmar. A gente não passou 100 anos para pôr a teste. Ainda. Então, o que acontece? Lá na Cinemateca, a gente tem um servidor próprio onde tudo que é cedido, a Cinemateca não adquire os direitos das obras, tá, gente? É tudo emprestado para a gente e a gente arquiva a título de registro e memória e a gente coloca isso no nosso servidor próprio. A gente faz três cópias em fita LTO. Então, se o seu filme está na Cinemateca, ele está no servidor e ele está em outras três fitas LTO que estão espalhadas em endereços diferentes da cidade porque caso haja um acidente existe outro lugar onde esse filme vai estar guardado. Fora isso, a gente ainda tem alguns HDs para a gente poder pulverizar entendendo sempre que esses HDs são menos estáveis. Repara que é um grande aparato para que a gente tenha o máximo de fidelidade desse material porque também quando a gente diz ah, eu guardo no YouTube na hora que sai da sua câmera e passa para o YouTube você perde um pouquinho de informação. E se o YouTube fechar? E se o YouTube fechar? E quando você for baixar e se quando você for baixar você vai perder mais informação? E se o programa que for rodar aquilo tiver sido descontinuado e você não conseguir? Então, é para antever esses problemas que a gente guarda os filmes na melhor qualidade possível porque ainda assim pode-se perder um ou outro dado então quanto maior o volume de dados a gente guarda mais a gente vai ter no futuro e a gente sempre diz guarda o suporte inicial o original, né? Exatamente ainda tem gente fazendo em película por exemplo por favor gente não joga fora a tua película guarda os brutos do teu filme porque em último caso os brutos os brutos é o material assim que você grava antes de passar pela ilha de edição é um material enorme que ainda precisa ser muito trabalhado mas se você conseguir guardar esse material e se todas as estratégias derem errado de preservar você ainda pode voltar para ele então é um esforço de organizações empresas instituições do estado para que a gente consiga conservar essa memória e aí isso traz outro problema é impossível a gente guardar todo o YouTube em fitas LTO passa sempre por uma curadoria por isso que depende de quem está preservando e qual o objetivo daquela preservação mas é importante que se faça senão a gente fica sem essa referência Manuel isso pelo que o Ingrid fala a gente entende que preservar além de tudo custa caro, né? E por que custa caro é uma coisa tão essencial, né? Porque custa caro preservar custa caro produzir e às vezes custa caro acessar, né? Não é porque necessariamente está na internet às vezes tem algum serviço de streaming que é que é pago, né? Que não é gratuito que a pessoa não tem acesso porque o audiovisual no sentido de uma expressão artística ou documental ou de um tempo ou de uma singularidade ela é tão cara para a população Eu acho que o custo maior Marcelo é da perda porque se você perder um material desse tipo como ela falou que é original você não tem como reverter e veja quando a gente perde uma memória no caso de uma civilização de uma sociedade complexa como a nossa você perde um pouco da nossa humanidade a gente se desumaniza ou seja quando a gente fala humanizar as relações é compreender que nós somos sujeitos históricos nós somos pessoas que vivem em uma paisagem que está em desenvolvimento não é só a paisagem numa perspectiva eco social mas principalmente a paisagem humana então você perceber as roupas os trajes há uma etnografia digamos assim do cinema que ajuda a entendermos as sociedades e a nossa sociedade não é diferente então isso não tem preço imagina você perder a memória do audiovisual de Recife você perde a nossa condição de entender a nossa condição de sermos desse lugar ou do nordeste ou do país então ou seja o investimento ele é proporcional ao que você dá de valor e eu acho que a memória no Brasil não é valorizada e esse é o grande problema das políticas públicas de memória porque na prática nós temos perdas imensuráveis infelizmente diariamente porque esse lugar da cultura não é visto como um direito e como não é visto como um direito não tem orçamento e portanto não dá voto então assim a gente precisa ser muito franco a gente precisa mudar virar essa página quando a gente pensa nesses espaços como a cinemateca quando a gente pensa nos arquivos públicos os museus infelizmente muitos desses espaços padecem de falta de investimentos inclusive em segurança que pode fazer com que a gente perca parte desse material eu acho que a gente está em um ano de eleição municipal mas independente de quando você for assistir sempre terá uma nova eleição e sempre terá a possibilidade de cobrar incidir pense no que seu candidato ou no seu governo atual fala sobre política de memória acho que a importância está mais do que ele está aqui e é com essa reflexão que a gente faz uma breve pausa para voltar para o quinto e último bloco a gente volta já chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH que nesta lição fala sobre audiovisual e memória para isso contamos com a presença do professor Manuel Moraes advogado e cientista político e de Ingrid Xavier produtora e mediadora na Cinemateca Pernambucana e mestranda em cinema gente queria mais uma vez agradecer a presença de vocês né e agora aquele momento da gente pegar algumas pontas que ficaram soltas né estava falando no sentido além da preservação da catalogação isso é isso por mais que a gente tem essa ânsia de guardar é preciso saber o que a gente está guardando né então é importante que a gente saiba o que está sendo feito o que está sendo guardado como foi feito e todas as informações ao redor daquilo para que quem está consultando esse material daqui 100 anos possa ter uma ideia mais complexa dessa realidade porque quando a gente fala de audiovisual o que conta a história não é só o que está na frente das lentes muitas vezes é o como aquilo aconteceu em que suporte foi feito que estratégias foram usadas para que esse filme existisse e é por isso que é tão importante catalogar registrar todos os dados mas também para a gente poder encontrar essas coisas depois esse é um problema frequente nos arquivos assim a gente guarda e aí se a gente perde esse catálogo a gente não às vezes não consegue acessar o que está guardado ali aí já vai todo um outro processo para descobrir o que é então cataloguem os arquivos de vocês professor o direito cataloga os arquivos tudo direitinho o direito tem um desafio enorme porque a produção digital hoje principalmente a partir da digitalização dos processos é como você disse é um perigo enorme porque você coloca em empresas privadas em grande parte acervos processuais que são gigantescos e que até que ponto isso é seguro até que ponto isso pode ser resgatado danificado ou sabotado nem tudo que é digital é seguro porque é digital que é seguro você pode hoje ter ferramentas que manipulam por exemplo a gente tem experiência de pegar processos digitais tem que bater folha a folha digital o processo está digitalizado mas mesmo que venha de outro tribunal venha que suba ou desça você tem que bater folha a folha dentro de um arquivo digital para saber se de fato o que você está recebendo é de fato o mesmo processo que você enviou então esses mecanismos de segurança precisam existir eu acho que na verdade a gente caminha para uma vida em que não existe mais aquilo que é o digital a gente está imerso no universo digital e essa imersão vai fazer com que a gente cada vez mais tenha essas interfaces dialogando com a realidade eu queria aproveitar esse momento também para deixar livre para vocês indicarem livros filmes serviços textos bibliografia enfim que vocês acham que de alguma forma dialoguem com essa temática de audiovisual e memória para que tanto eu como quem está acompanhando o programa possa continuar estar em contato com o tema tá certo então não poderia indicar outra coisa que não a própria Cinemateca Pernambucana então vai aí o serviço a Cinemateca Pernambucana existe no site vou repetir para quem não pegou ali no primeiro bloco que é Cinemateca Pernambucana .com.br e a gente também funciona com uma sede na Fundação Joaquim Nabuco em Casa Forte em Recife de terça a sexta das 10 às 16 aberto ao público a gente também funciona com agendamento para grupos e o que é mais e caso você tenha interesse de levar o seu material para a Cinemateca Pernambucana a gente sempre a gente sempre passa alguns critérios e aí eu vou explicar porquê a Cinemateca ela não se propõe a chancelar a dizer isso aqui tem validade histórica e essa outra coisa não para isso a gente espera que a sociedade chancele e a gente conserve existem alguns critérios que o material tem que atender para fazer parte do nosso acervo critérios esses como vida comercial do filme como a equipe precisa ter uma parte relevante em Pernambuco o filme precisa ter alguns parâmetros mas entre em contato com a gente que a gente te explica direitinho tá bom? é isso foi uma ótima foi uma ótima deixa Manuel? não eu acho que pensar na na história de memória me faz lembrar um livro que para mim é muito caro é as Veias Abertas da América Latina é um clássico não é uma grande novidade mas é uma super dica de quem quer discutir memória na América Latina e agora acho que para a gente rebater aqui com esses dois minutinhos que nos faltam eu queria retomar a primeira pergunta que eu fiz no programa esperando uma resposta talvez um pouco diferente mas ao mesmo tempo igual né há diálogo entre audiovisual e memória Ingrid? Manoel completamente gente como poderia ser diferente audiovisual e memória andam juntos e a tendência é andar cada vez mais próximos o desafio é a manipulação dessa memória porque com as novas ferramentas digitais você pode ter uma aula com Platão Platão falando para você sobre a sua teoria sobre a sua filosofia então isso é uma fronteira nova e também sem falar e também sem falar de que existe hoje uma preocupação muito grande em alguns países e o Brasil começa a ter também sobre os neurodados dados que estão dentro do ambiente ainda da neurociência então a preservação de algo que ainda nem está externo mas está inserido nessa capacidade cada vez mais de interação entre o meio da ciência e a mente das pessoas então no futuro muito próximo a gente vai ter implantes de chips e toda uma tecnologia que vai interagir com o nosso corpo então portanto isso vai produzir também uma situação em que a própria produção dessa imagem pode ser até que ponto essa imagem esse produto aquilo que volta a Hegel a realidade não existe a realidade é fruto dessa ideia que a gente constrói que a gente afirma o que seja então cada vez mais a ideia vai ser uma construção e um desafio então daqui a alguns anos talvez muitos anos vão olhar para as ficções científicas de hoje e vão falar rapaz que documentário arretado meu jeito mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês Ingrid e Manoel eu que agradeço é a gente que agradece a gente se encontra numa próxima o TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Melder Câmara produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão é do CONDH é do Comunicação e Direitos Humanos na Mídia numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação o Centro Noel da Câmara de Estudos e Ação Social o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Rurais Sem Terra o MST o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões anota aí arroba programatvdh.unicap estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap Cátedra Dom Helder lá você encontra outras edições do programa sempre com o tema dos Direitos Humanos agradecemos pela companhia e até a próxima Música Música Música